Salve, salve! Para você que está aí navegando pela grande rede, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes disso, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative o sino para receber as novas notificações de vídeo. Hoje vamos falar um pouco da trajetória de uma das finalistas do reality show Big Brother Brasil 20, Rafaela, 26 anos, de Campina Verde, Minas Gerais. Influenciadora digital, atualmente tem 11 milhões e 800 mil seguidores em sua rede social no Instagram. Entrou na casa mais vigiada do Brasil, no Grupo Camarote. Foi duas vezes líder, três vezes emparedada, uma vez se tornou anjo. Após três meses de confinamento, Rafaela chegou à grande final histórica do Big Brother Brasil 20. Essas são as últimas notícias, as da casa mais vigiada do Brasil. Eu fico por aqui e a qualquer momento eu volto com novas informações.